A gente nunca brigou, bicho, a gente nunca teve uma desavença. Fala agora, fala pra ele sobre o que signo tu é. Eu sou signo de aquário. Ele é aquário, eu sou leão. Segundo o zodíaco, o signo leão e aquário são perfeitos, uma sintonia perfeita. E eu fiquei sabendo, por acaso, porque eu fiquei sabendo que o Mazinho é leão ontem. E aí hoje eu tava falando, mas o Mazinho, tu é de signo de leão? Aí ele falou, cara, então tá explicado a nossa sintonia. Eu sou de aquário, eu sou de leão, a gente nunca teve uma desavença. Porque às vezes acontece, né? Pode acontecer na música, um brigou com o outro, vai embora chateado, mas amanhã já tá tudo bem. Mas nós, a gente nem teve esse momento. Porque eu acho que eu respeito também, eu te respeito muito, né? Além da tua experiência, do artista que tu é. Então eu sempre, por mais as vezes que eu possa estar certo, mas eu sempre espero a tua opinião. Porque eu acho que a tua opinião, ela tem um peso muito grande. Eu penso assim, eu tenho carinho por você. Claro. Eu vejo como você já é da minha família. Então eu converso contigo, você também está conversando com o meu filho, a minha esposa, o meu irmão. Porque a gente é um pé. E aí às vezes na música a gente está começando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sou meio maluco, assim, né? A gente tem muita ideia, né? Leolino, né? Sempre... Aí tu fala, não, beleza, vamos lá, entendeu? E a gente também tem, às vezes, dependendo do... Claro, a gente respeita o artista, né? Porque você é o artista. Mas é legal, porque você está sempre... Aberta também, né? Aberta, claro. E os nossos erros não estão, né? É, a gente está deixando eles aí, né? Exatamente. Então a gente já viajou, né? Já, já. Fomos de carro, fomos de avião, fomos, né? Viajamos de carro. E conversamos sobre tudo, né, Mazinha? Sobre a vida, sobre música, sobre tudo. A gente fala sobre o universo, vai longe. Se a gente começar a falar aqui sobre física quântica, olha, o negócio vai longe. Ferrou, 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 ferrou. Não posso falar física quântica. Você falava mágica. Mas, gente, foi muito bacana, é isso aí. Inclusive, falando sobre física quântica, eu queria falar. Se der trela pra mim na física quântica, na verdade, eu olho assim, eu era mágico. Ah, Mazinha, é muito legal. Teus pensamentos são muito legais. Não, não, é o pensamento quântico. Eu não sou físico. Pensamento quântico. Pensamento quântico. Então é legal que a gente conversa, via conversando, horas e horas sobre isso. Meu, a gente viaja muito, assim. Nossa, a hora que a gente abre esse papo, a gente, quando a gente vai tocar, vai viajar pra fazer show, a gente começa a falar sobre tudo. A gente começa na música, né? A gente sempre começa a falar de música e depois a gente tá falando da vida, do amor, né, Mazinha? É. E quando entra nesse papo, assim, mais física quântica, filosófico e de pensamentos, a gente, meu, aí a viagem inteira. A gente não para, é muito legal. Ah, eu me pogo. É, é muito legal, porque faz parte, né? É, eu gosto de falar sobre isso. É, eu gosto de falar de música. Obrigado.